De volta com o nosso Você Bonita e agora peço aí a sua participação sempre que a gente toca nesse assunto. Bom, bom perguntas e esse é o momento. Arroba Você Bonita TV, porque nós vamos falar de alimentação versus artrite. Pra isso temos duas convidadas incríveis. Doutora Cristina Salomão, reumatologista, bem-vinda. Prazer tê-la aqui. E mais uma vez a nossa nutricionista Andréa Zácaro. Estava com saudades, bem-vinda também. Eu também, querida. Muito prazer. Já já a gente vai tocar nesse assunto da alimentação, mostrar o que tem na mesa. Eu só queria fazer uma introdução a respeito da artrite, doutora. É uma doença autoimune. As doenças reumatológicas costumam ter nome e sobrenome. Legal. Então artrite é um termo genérico pra qualquer junta inflamada. Ok. A artrite que você está se referindo é artrite reumatoide. Vem lá o sobrenome nobre da artrite. É artrite reumatoide, sim. Artrite reumatoide é uma doença autoimune. Então nem toda a artrite é doença autoimune. Exatamente. Qualquer junta inflamada pode ser uma artrite. Mas a artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune. Agora, quando não é então uma doença autoimune, o que traz essa inflamação? Como é que ela surge e quais, enfim, são aí os sintomas? O sintoma de uma artrite sempre é igual. É uma junta inflamada, inchada. Inchada. Pode ficar quente, pode ficar até avermelhada. E pode ser causada, por exemplo, por um trauma. Pode ser causada por um processo degradativo, inflamatório, articular, como na osteoartrite. Pode ser infeccioso. Tá. Ou pode ser autoimune. E aí existem várias doenças autoimunes que acometem articulação e uma delas é a artrite reumatoide. E aí a gente entende que é quando o corpo vai contra o próprio corpo. Exatamente. Nessa questão. Agora, a gente vai relacionar com a questão alimentar. Andréia, bem-vinda mais uma vez. Eu não tinha a menor ideia que a alimentação tinha relação aí. Claro, a gente está falando de processo inflamatório, mas de articulação. Então, está tudo ligado também? Tá. Na verdade, a gente precisa dos nutrientes para tudo. Precisa de nutrientes para refazer todas as estruturas duras e moles. E aí a gente pensa que o carboidrato vai ser importante, a proteína vai ser importante, gordura vai ser importante. E aí quando você pensa em inflamação, aí a gente fala de um pacote um pouquinho diferente. Então, quando a gente precisa combater uma inflamação, a gente precisa de alimentos que são mais anti-inflamatórios. E aí a gente tem uma série de alimentos que a gente colocou ali e que muitos são bem conhecidos. O alho, por exemplo, o gengibre, as frutas e principalmente aquelas que contêm vitamina C, que são extremamente antioxidantes. Olha aqui. Eu deixei a uva porque numa outra matéria que eu fiz com você, que a gente falou de doenças na coluna, dores na coluna, a gente falava de resveratrol. Mas não há evidência hoje do resveratrol para articulações, para artrite. De qualquer maneira, todos os alimentos que são antioxidantes são extremamente importantes. Então, todos eles, exceto, e aí que fica o grande que, quando a gente fala de artrite, tem gente falando do tomate, para dores articulares e para artrite. O tomate é um alimento que a pessoa precisa testar. Tá. Então, ele tem substâncias que podem ser tóxicas, em grande concentração, principalmente na casca, e no caso do tomate, a polpa também. Ah, é? É. E aí, essa toxicidade, na verdade, é para proteger o tomate. Entendi. E para algumas pessoas, elas podem ser mais sensíveis, mas esses trabalhos, eles foram feitos com ratos. E com humanos, o que se orienta é que teste, retire o tomate, verifique se isso mudou alguma coisa na dor. Tá. E aí, acrescente o tomate novamente. Então, isso a gente faz por exclusão. Eu tenho a grande parte dos pacientes que não sentem a mínima diferença na retirada e na inclusão novamente do tomate. Do tomate. Mas pode ser que... Pode ser. Isso falando do grupo desses frutas, verduras e legumes. Tem outros alimentos que são extremamente interessantes também. Já vamos falar deles até para relacionar com a dieta. E a minha dúvida, doutora, é o seguinte. A gente pode dizer que o público feminino tem mais predisposição para desenvolver? Sim. A artrite reumatóide, ela é mais comum nas mulheres. Não exclusiva, mas mais comum. Sim. E várias doenças inflamatórias também são... tem uma predominância ou para o sexo masculino ou para o sexo feminino. Isso porque existe a questão hormonal também relacionada. Não só hormonal, como genética, como... Tudo. Então, assim, a questão hereditária, genética é predominante nesse caso também. Existe uma correlação genética não tão clara como, por exemplo, você passou a cor dos olhos, o seu tipo sanguíneo. Existe uma predominância genética nas famílias, mas não é o único fator que determina a doença. Você tem a base genética e aí existe algum gatilho que vai ajudar você a desenvolver a doença. Nós não conhecemos todos os gatilhos. Um deles, por exemplo, é o cigarro. O cigarro pode, então, despertar aí e... Sim. Olha, então, não estamos falando de um momento da vida da mulher específico. Pode acontecer em qualquer idade. Tem aí o que é hoje considerado o mais provável? A artrite reumatóide é mais comum entre os 20 e 50 anos de idade. Então, pega a pessoa no auge da produtividade, mas podem ocorrer casos desde crianças, de bebês de 2 anos de idade, já podem ter artrite. Aí a gente não chama de artrite reumatóide, a gente chama de artrite juvenil. Tá. Até pessoas idosas que podem desenvolver. Mas a faixa mais comum é dos 20 ou 50 anos, que é extremamente cruel, porque é a idade que você está tendo que trabalhar, que está tendo que criar seus filhos, está tendo que ser produtivo. E, de repente, vem uma doença que se incapacita para isso. É incapacitante. Então, eu queria entender, e até relacionar agora com a questão da alimentação, como é que são as crises. Então, assim, quem tem um diagnóstico e já teve, né, já foi medicado, enfim, e sabe que já apareceu pelo menos uma vez na vida. A artrite, ainda que não seja reumatóide, ou o que seja, ela tem que se alimentar de grupos, como que a gente colocou, no dia a dia, ou a gente pode também pensar nessa questão no momento de crise. Então, retirar o que atrapalha no momento de crise é fundamental. Sim, sim. Pensando naquilo que atrapalha, para falar do lado de cá, é importante que no momento de crise você retire, como gota. Tá, como gota. Tendo a dor naquele momento, a gente vai retirar alguns alimentos. E aí, quais os alimentos que a gente deveria retirar? Os embutidos, né, de certa maneira, porque tem nitritos, nitratos e purina, que eles estão relacionados com essa dor também. Então, tirar todos esses, presunto, mortadela, salame, salsicha, linguiça, o próprio bacon, todos esses que realmente foram tratados dessa maneira na indústria. A gordura saturada, e aí a gente está pensando no queijo amarelo, na gordura da carne, do bacon, ou carne vermelha, ou pele de frango. De qualquer maneira, qualquer tipo de gordura saturada, sorvete, entre outras coisas, o próprio leite, optar pelo leite desnatado. O leite, que é dito como inflamatório, não tem nada a ver com a inflamação. Nada, nada, nada. Então, a pessoa não precisa cortar o leite. Basta cuidar com a gordura do leite, né, então diminuir um pouco o consumo dos saturados. Tá. Da gordura saturada. E aí, o que a gente colocou também, que são os temperos prontos. E aí, a gente não está falando do tempero pronto, só daquele saquinho ou tabletinho. Todos os produtos industrializados, que são ultraprocessados, podem conter substâncias dentro dele, que provoquem ainda mais a dor e a inflamação. Então, retém líquidos, entre outros. Então, escolher por uma alimentação mais saudável, mais natural, com menos produtos industrializados, ela pode ser uma opção, inclusive na redução dos refinados. Tá. Tanto o açúcar, né, o açúcar branco, né, eu vou optar pelo demerara ou pelo açúcar mascavo, como as farinhas, né, farinha branca. Então, vou comer o macarrão, prefiro o integral, vou pegar o arroz, prefiro o integral. Essa questão do aumento da insulina também pode estar diretamente ligado às crises? Não. Não tem relação. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ficar bem claro, porque o paciente com artrite e frequentemente se sente culpado. O que que eu fiz para piorar? Existe uma culpa. Eu fiz alguma coisa? Foi algo que eu comi? Foi algo que eu fiz? Foi algo que eu deixei de fazer? Não. As crises da artrite vêm. E com frequência a gente não encontra a causa, não encontra a culpa, não encontra culpados. É uma doença que evolui por ciclos. Tá. E o paciente pode ter uma crise e está controlado e o uso da medicação bonitinho. De repente tem uma crise, de repente tem um mal-estar enorme e não há necessidade de se sentir culpado. A culpa é da doença, a doença é ruim. Tá. A gente tenta lidar com isso, com medicação, com outras coisas, mas acho muito importante tirar esse fator de culpa do paciente. Certamente, e eu acho que cabe aqui a minha pergunta, porque para quem está assistindo e tem diagnóstico e passa por isso, a questão emocional, ela interfere em uma série de coisas, né? A gente pode dizer também que nesse caso de doença autoimune, ela pode ser um gatilho, né? O momento que você está abalado emocionalmente, ou mais estressado, ou mais cansado, enfim, dormindo menos. Não é tão nítido. No lúpus existe uma correlação entre estresse e atividade da doença muito grande. Na artrite reumatóide é muito comum você ter um desencadear da doença, por exemplo, após a gestação. Tá. O que é péssimo, a mãe acabou de ter o bebê e não consegue nem segurar o bebê por dor, não consegue amamentar. Mas existem pessoas que pioram quando tem uma crise emocional, mas também essa correlação não é tão nítida. obviamente, a sensação de dor sempre é maior quando você está mal emocionalmente. Tá. A percepção que você tem da sua dor, do seu sofrimento, vai ser muito maior se você estiver mal emocionalmente do que se você estiver bem. Perfeito. Então, se você estiver entre amigos, numa festa, numa reunião familiar, você vai se distrair das suas dores, vai se sentir melhor. E se você falar, ah, eu não quero sair de casa porque eu estou com dor, você vai ficar com a dor. E vai ficar pensando nela e claro que ela vai crescer. E claro que ela vai crescer. Que vai dar uma atenção maior, né, do que aquilo que está acontecendo. Interessante falar a respeito disso. A gente vai colocar agora, até para voltar daqui a pouquinho com os alimentos também, as palavras do ortopedista, doutor Alexandre Stivanin. Vamos ouvir. Tudo bem? Falar um pouquinho do processo inflamatório da artrite. A artrite, mesmo propriamente dita, ela é o processo inflamatório da articulação. Secundariamente, ela pode ser de artrite reumatória, de doença autoimune, né? Mas se ela for de idiopática, do envelhecimento normal da população, a atividade física é fundamental. Por quê? Porque a atividade física a gente acaba nutrindo as cartilagens. O que é isso? A nossa cartilagem, ela é nutrida pelo movimento. O líquido que está dentro da articulação que faz a nutrição. Então, quanto mais a pessoa se movimenta, ela ajuda a nutrir a cartilagem. Outra coisa importante de falar também, quando a gente faz exercício físico, a musculatura que a gente desenvolve ajuda a estabilizar as articulações. E elas, muitas vezes, também a própria musculatura absorve parte do impacto. Então, se você tiver com músculo forte, exercício direcionado para isso, você acaba estabilizando a sua articulação e protegendo ela também durante os movimentos, né? A gente também não pode esquecer que a atividade física ajuda a alongar os tendões e a região da cápsula articular. Tudo isso que vai ficando mais duro e vai endurecendo conforme a gente vai envelhecendo. Então, meu, atividade física é fundamental para a gente envelhecer de maneira saudável. Adorei! Obrigada, doutor Alexandre e Stivanin. Já vou deixar o site deles para vocês, tá? Personalortopedia.com.br Agora, ele tocou no assunto da atividade física, que a gente levanta a bandeira há pouco, fizemos a pauta aí, que era o episódio de hoje do nosso Bebê Transformando Vidas. Eu te pergunto, uma dieta balanceada, mas ainda que essa pessoa perca peso, vai ajudar? E aí queria ouvir das duas, o lado nutricional e o lado médico. Então, assim, estar num peso adequado também pode melhorar a qualidade de vida de quem tem artrite? Não, pode melhorar a qualidade de vida de todo mundo quando você diminui a pressão e o peso nessas articulações, né? Então, o emagrecimento, ele é bem-vindo para aliviar realmente o peso que as pessoas carregam. Tá. Então, dessa maneira, fazer o exercício emagrecer um pouco, ganhar a massa muscular, ela tem uma melhora, inclusive, funcional. Você anda melhor, sobe a escada melhor, né? Então, de uma maneira geral, o indivíduo fica melhor por se movimentar. Eu não acho importante só que a pessoa entenda que só vai melhorar muito se emagrecer demais. Qualquer coisa, na medida do possível, que a pessoa consiga fazer e consiga evoluir com uma perda prevista de um ou dois quilos por mês, né? Muito grande também não é interessante, porque se a pessoa provoca um emagrecimento grande, ela também está diminuindo a quantidade de ingestão de alimentos. É. E aí, vai diminuir a ingestão de todos eles, inclusive os antioxidantes e anti-inflamatórios. E aí, pensando no exercício, tem um outro lado de reparação. Tá. Já que vai fazer uma atividade física, vai ter que pensar no carboidrato para ter combustível para essa atividade física, vindo dos cereais que são mais integrais, no caso, e vindo de frutas também, né? E pensar na reparação desse tecido e de tudo isso com um consumo de proteína boa, proteína magra, tomando cuidado com os embutidos e com a gordura que vem junto com essa proteína, né? Então, isso é interessante. E você trouxe até o peixinho também, né? Trouxe, porque os peixes e, na verdade, semente de linhaça ou chia que tem ômega 3, né? Também tem essa função antioxidante. Então, é interessante o consumo de uma carne mais magra, que dá a função proteica, né? Para a reparação. Tá. E mais a chia e outras sementes com ômega 3 que podem auxiliar. Inclusive, eu trouxe as castanhas também, que são extremamente antioxidantes, selênio, zinco, entre outras substâncias e também vão promover essa gordura boa que está direcionada também para essa... Segurar a inflamação. É isso aí. Vamos colocar já perguntinha para o público. Então, pode falar, doutora. Quanto ao exercício, é importante lembrar que enquanto a articulação está inchada, inflamada, você não pode fazer um exercício em cima dela. Você não vai fazer caminhada se o seu pé está extremamente inflamado. Você não vai ficar segurando o peso na academia se a sua mão está inflamada. Entretanto, dá para você manter a força muscular, dá para você manter o alongamento, dá para você se exercitar com medidas de proteção articular. Tá. Então, sua mão está inflamada? Ok, seu cotovelo, tá? Experimenta amarrar um peso nos punhos e fazer o exercício segurando o peso nos punhos, deixando a sua mão livre. O fato de se movimentar, o fato de se manter ativo, além de psicologicamente ser muito bom, vai produzir endorfinas no seu organismo, vai fazer você ter uma sensação de bem-estar, maior, e vai evitar que você perca força muscular. Tá. Por exemplo, um joelho extremamente inflamado, ele leva uma perda de massa muscular do quadríceps. Então, existem exercícios que podem ser feitos, se chamam exercícios isométricos, nos quais você não movimenta o joelho que está inflamado, mas continua fortalecendo o quadríceps. Olha que bacana! Então, um bom educador físico, um bom fisioterapeuta podem te orientar nisso, para você não sofrer tanto com a perda de massa muscular. Fantástico isso que a doutora comentou. Eu sou filha de terapeuta ocupacional. Então, quando você diz essa questão, me lembrei, eu quebrei o dedo recentemente, eu queria treinar e não podia segurar o peso, porque a mão não fechava, ele tinha que ficar mobilizado. E minha mãe falou, aí eu me lembrei, coloca o pezinho aqui e tal, e você vai fazer a mesma força, mas sem segurar. Então, fantástico. Falando em terapeuta ocupacional, o paciente com artrite tem muita lesão nas articulações pequenas da mão. E perde muito a musculatura intrínseca no meio da musculatura da mão. Então, a orientação que a gente dá é um exercício super complicado, super difícil, que é abrir e fechar os dedos. E o próprio paciente se sente meio ridículo, eu vou fazer só isso? Aí a gente fala, faz durante 30 segundos, eu vou fazer com você. E, nossa, cansa, né? São músculos e só isso já melhora muito a qualidade de vida do paciente de movimentar os dedos da mão. Quando tá em crise, menos, e quando tá fora de crise, bastante. Esse é abrir e fechar. Esse trabalho é muito incrível, eu sou fanzona aí do trabalho da minha mãe. Tem até algumas coisas que você coloca pra forçar mais ainda. Por exemplo, dentro do pote de feijão. Também. É que ela é envergonhada, eu já tinha sugerido pras meninas entrevistarem, né, mãe? Um beijo pra ela, mas ela é envergonhada de aparecer no vídeo. Mas eu tento trazer um pouco da bagagem da minha vida pra nossas pautas aqui. E ela é justamente especializada em mãos, então tá tudo linkado. Eu vou colocar perguntinhas do público, então. Quem escreveu pra gente, aproveitem. Esse é o momento. Arroba Você Bonita TV. Olha lá. Um beijo, Sônia. Obrigada. A fruta carambola é maléfica? Então, pra quem tem artrite, já já a gente comenta. Bom, deixamos uma perguntinha aí da carambola. Sim. Será que faz mal? Não. Sem problemas. Inclusive o contrário, ela tem vitamina C. A gente tá pensando na carambola como uma das fontes de vitamina C. Eu coloquei laranja, podia ser limão. Não precisa tomar água de limão pela manhã. Mas o suco de limão, a limonada ou mesmo a carambola pode ser utilizado. Tá aí. Então, Sônia, tranquilamente. Você gosta da sua carambola, coma feliz e contente. Doutora, pra gente encerrar. O que é hoje considerado... Eu gosto de fazer essa pergunta dessa forma que entra nessa área médica. Padrão ouro para cuidar desses pacientes quando o assunto, então, é artrite ou artrite reumatoide. Felizmente, isso não é uma questão individualizada. Uma coisa que a gente escuta com muita frequência do paciente é... Mas cada médico tem a sua opinião, cada médico tem o seu jeito de tratar. Felizmente, não. E é bom que não seja assim. Existem consensos internacionais para o tratamento da artrite reumatoide. E eles são públicos. Você pode consultar na internet qual que é o consenso internacional, qual que é o consenso brasileiro para o tratamento da artrite reumatoide. Esses consensos são revistos por painéis de especialistas, de pesquisadores, de profissionais competentes. E a ideia é que você receba em São Paulo, em Roraima ou nos Emirados Árabes Unidos, o mesmo tratamento para a sua doença. Uau! Isso pode te dar uma segurança muito grande, que você pode acompanhar as suas etapas de tratamento e discutir isso com o médico. Olha que bacana! Eu acho que é fundamental prestar atenção. O nosso corpo fala, que é o que a gente diz aqui em diversas situações. Esses diagnósticos normalmente vêm e as pessoas, claro, se assustam, até porque precisam manter um controle quando é o caso de uma doença autoimune. Mas com informação, com alimentação balanceada e uma bela aula da doutora também, certamente vai aumentar a qualidade de vida de quem está nos assistindo. Então, depois vocês espalhem, repostem, compartilhem essa pauta que fica lá no YouTube. E hoje mais tarde tem a segunda exibição do Você Bonita, às 22h30, que vocês também podem acompanhar, porque esse assunto é muito sério, gente. E para quem tem o diagnóstico, isso aqui ajuda demais. A gente fica feliz, né, doutora? Eu sei que vocês também. Deixa eu fazer os meus agradecimentos. Doutora Cristina Salomão, ela é reumatologista. Para encontrar o trabalho, eu vou deixar aqui um site, reumatologiaedor.wordpress.com. Então, o site reumatologiaedor.wordpress.com. Da nossa querida nutricionista, Andréa Zácaro, arroba andréa.zácaro, com dois cês. Isso. Obrigada mais uma vez. Telefone do consultório, 4438-8584, 4438-8584. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Arrasaram, assim a gente ajuda muita gente. Até a próxima. Beijo. Eu vou passar por aqui, que agora eu vou encontrar... Ah lá, que mesa bonita ali, quem está me esperando com uma pauta super bacana. Obrigada, viu, meninas? Tchau.